Olá, muito bom dia! É com um sorriso no rosto em plena 6 horas da manhã que ela dá bom dia para todos os catarinenses na tela da NSCTV afiliada Rede Globo em Santa Catarina. Ela é apresentadora e editora do Bom Dia Santa Catarina. Há dois anos recebeu essa tarefa de estar à frente do jornal de maior audiência das manhãs do estado, ao lado do jornalista Rafael Faraco. E assistindo inclusive os amigos aqui mostrando tanta neve em Santa Catarina. Muitos pensam que ela é do oeste do estado, mas é bem na divisa com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, na cidade gaúcha de Iraí, que a jornalista é natural. Eveline é formada por uma universidade federal, como conta. Fiz jornalismo na Federal de Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, mas não fiz em Santa Maria, fiz em Frederico Westphalen, que é pertinho da cidade onde eu nasci, que são as extensões, um dos campos da UFSM que fica lá. Mas fiz em Federal de Santa Maria. A jornalista, numa conversa bem descontraída, falou um pouco dos anos de formação e suas passagens nas emissoras da RBS TV no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na atual NSC TV e seu amor por televisão. De TV, de RBS, barra NSC TV, esse ano é um ano especial para mim, porque eu estou fazendo 10 anos. 10 anos, uma década. 10 anos de RBS, de NSC, comecei em 2011. Mais de jornalismo, como eu já trabalhei em jornais antes de ir para a TV também. Eu já, três anos antes de entrar na TV, eu já estava trabalhando em jornais impressos, que foi por onde eu entrei, trabalhei em três. Então, eu já estou aí com 13 anos. 13 anos de jornalismo. Que loucura, hein? Eu sempre, desde que eu comecei a fazer faculdade, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu percebi que eu gostava muito da linguagem audiovisual. Eu percebi desde o início, embora eu escrevesse, trabalhasse com texto escrito em jornais, eu já percebi em mim o interesse pelo audiovisual, pela linguagem audiovisual, pelo vídeo como um todo. Então, eu sempre busquei, né? Busquei uma forma de tentar trazer isso através do vídeo, tentar me comunicar de uma forma mais televisiva. Dentro da faculdade, todos os meus estágios, todos os meus trabalhos, assim, sabe? Tanto de extensão, quanto de iniciação científica, eram voltadas para a TV. Era para o audiovisual. Então, eu sempre trabalhei buscando o audiovisual. E aí, foi um caminho natural de buscar a TV profissionalmente depois disso, né? Eu comecei na RBS em Passo Fundo. Foi a minha primeira experiência, assim, como frila, fazendo aquela cobertura de férias. Depois de Passo Fundo, eu fui para Cruz Alta. Aí, onde eu fiquei mais tempo, onde eu consegui desenvolver um pouco mais, tanto da reportagem, quanto da edição de textos e também da apresentação em bancada. Eu saí de Cruz Alta. Eu era apresentadora e editora do RBS Notícias, na época, que tinha um bloco local. Então, eu apresentava e editava o bloco local do RBS Notícias. E foi assim que eu fui para a Chapecó também, como editora e apresentadora do RBS Notícias local em Chapecó. Mas isso, a minha mudança para a Chapecó foi em 2014. E logo ali na sequência, acabou mudando o projeto e a gente não teve mais o local do RBS Notícias. E aí, eu acabei indo para a apresentação regional do almoço. Então, eu comecei, sim, no Rio Grande do Sul, passando por essas duas praças. E a minha terceira já foi em Santa Catarina. Uma escolha minha, uma decisão minha de querer vir para Santa Catarina, ficar perto da minha família, que mora em Chapecó. Eu pedi essa transferência para Chapecó, porque eu queria ficar mais perto da minha família, da minha mãe, do meu pai, também da minha irmã. E acabei escolhendo Chapecó, era a cidade mais próxima deles. Eu sempre tive essa familiaridade com o Oeste, que é uma cidade muito próxima, muito mais Oeste do que Rio Grande do Sul, às vezes. Então, eu já tinha essa vontade, essa familiaridade. E acabei indo para Chapecó. Muitos amigos moravam lá, família, então, assim, eu vou ficar mais perto deles. E acabei pedindo essa transferência para Chapecó. E como que foi a experiência apresentar jornal no almoço ao lado do Clayton? Ah, foi uma aula, assim, né? O Clayton tem muito tempo de experiência, tem uma história muito grande na televisão, no esporte. E é uma pessoa muito querida por todos. Então, foi o início de um trilhar, né? Dentro da apresentação, ao lado dele, observando muito o que ele fazia, né? E aprendendo muito. Em 2019, Eveline recebeu um grande desafio. Com a saída da Mariana Panilhos, da apresentação do Bom Dia Santa Catarina, ela agora foi convidada a apresentar o matinal da NSC TV ao lado do Rafael Farako. Então, para começar, assim, a Mari sempre foi uma grande amiga, né? A gente sempre dividiu muito, a gente ainda divide muito, assim, de conversar e tal, sobre muitas coisas. E eu já tinha sido sondada para fazer as férias dela, né? Já tinha falado, ó, a hora que ela fizer as férias, né? Para você assumir a bancada durante as férias dela. Então, eu já sabia que isso poderia acontecer e, quando ela acabou decidindo sair da empresa, foi um movimento normal deles me chamarem e eu aceitar, né? De eu topar, assumir a bancada do Bom Dia Santa Catarina. É um desafio enorme, né? Acho que o maior desafio da minha carreira até hoje, assim, um dos maiores, que foi assumir esse jornal estadual, com toda essa visibilidade, com todo esse tempo no ar, né? Porque ele é um jornal que, na época, tinha duas horas, mas, assim que eu assumi, ele passou a ter duas horas e meia de jornal. Então, a gente ganhou mais meia hora. E eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a fazer aquele jornal e ainda aprendo todos os dias. Mas foi um desafio grande, não só de conteúdo, do jornalismo em si, mas também físico. Porque são duas horas e meia em pé, falando, né? Então, tem todo um desgaste que ele acaba sendo físico e emocional. Então, a gente tem que estar muito bem preparada pra ele. Como que é a apresentação do Farako? Ah, é muito divertido. A gente se diverte, né? O Farako também. Por isso que eu disse que eu tive uma felicidade, né? De ter bons companheiros de bancada e que sempre me ajudaram muito, né? No desenvolvimento da minha carreira. O Farako é um deles, porque eu aprendo muito também. Ele sempre tem alguma dica pra me dar, né? Alguma sente. Ou até de chamar atenção, né? Olha, aquilo ali que você falou, acho que pode ser mal interpretado por alguém, né? Alguém que vai ouvir, talvez vai interpretar mal. Eu falei, ah, tu acha? Ele, ah, eu acho que sim. E ele troca muito também, né? Ele disse, olha, o que que tu acha? Tal coisa, você acha que ficou ruim? Eu falei, não, acho que ficou bom. Então, a gente tem essa troca, né? E eu recorro muito a ele também, quando eu tenho alguma dúvida. Eu gosto de pedir a opinião dele. Então, seguido, eu recorro a ele pra, ah, o que que você acha de tal coisa? Você acha legal? Eu acho que é uma troca muito boa. E eu acho que as pessoas sentem isso. Antes de se despedir, Eveline deixou um recado para quem está começando no jornalismo atualmente. Olha, eu acho que as grandes dicas que a gente pode deixar é observe, né? Observe os profissionais. Busque se lapidar enquanto profissional. Busque agregar ao teu parceiro profissional. Características que vão ser importantes depois, para quando você estiver dentro de uma redação, né? Muita leitura, muito conhecimento geral, que você agregue muita informação, que você seja uma pessoa muito bem informada. E que você observe muito, né? Como as pessoas fazem, o que é ser um bom jornalista. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Coisas que você pode agregar ao teu profissional.